Para mais um elemento químico da tabela periódica, vamos para o elemento Rutherford. Bom, ele é o elemento do grupo 4 da tabela. Tem como número atômico 104, símbolo do elemento é o Rf, o nome Rutherford. Rutherford, seja lá o que for, o que vocês quiserem pronunciar, cada um tem um jeito de pronunciar. A massa tônica é 261, eletronegatividade não se conhece. Nível de oxidação supõe que seja 4, e ele é o elemento, como já falei, do grupo 4 da tabela periódica. É o metal de transição, não conhece sua estrutura e seu aspecto, supõe que é a temperatura de 20 centígrados. É um sólido, a temperatura sólida metálica de cor branca prateada. Em 1964, os investigadores do Instituto de Pesquisa Nuclear de Dumbna anunciou o descobrimento do elemento 104. Finalmente, em 1997, indicou para o elemento 104 o nome de Rutherford, RF, em homenagem ao físico nuclear, Ernest Rutherford, 1871 e 1937. Em 1969, os cientistas estadunidenses da Universidade da Califórnia, Brackney, publicaram que havia obtido traços de isótopos do elemento 104, mediante o bombardeio com o carlifórnio 249 e com o carbono 12. Viu, gente? Fechando aí, então, desculpe o transtorno e os áudios, viu? Fechando, então, a nossa tabela periódica com mais um elemento. Fechando, então, a nossa tabela periódica com mais um elemento 104,